Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que foi sugerido pela Isa do blog e canal Vôo de Blush que ela sugeriu que nós mostrássemos os produtos baratinhos do momento, aqueles produtos que são baratos e que a gente tá usando muito, que tá gostando muito. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um lápis delineador de sobrancelhas da Colos esse aqui já é o meu segundo, já usei um todinho e já tô com esse aqui. Eu usava uma vez um da Panvel que era do mesmo jeito, mesma cor, só que agora eles mudaram a cor. E eu não sei porque eles andaram mudando a fórmula, ele tá mais claro, tá com um tom assim mais de cinza esse aqui é mais marronzinho, então eu conheci esse aqui através da Glombox, recebi em alguma caixa e eu gostei muito e já comprei lá na loja Mania Vaidosa que é parceira aqui do canal Vende. Então pra quem quiser eu vou estar linkado aqui abaixo no box de informações o endereço da loja, cupom de desconto, tudo certinho. E esse é o meu favorito porque ele é muito fácil, eu gosto muito de lápis pra preencher as sobrancelhas, eu acho mais fácil, mais rápido, pra levar em qualquer lugar é muito mais prático. Outra coisa que tá sendo meu baratinho do momento há muitos anos na verdade, é esse lenço removedor de oleosidade da Rica, ele é assim, aqueles lencinhos normais. E eu gosto dele porque ele é prático, ele é bonitinho, uma caixinha pequenininha pra levar e ele é barato, ele custa R$3,99, então acho que for baratinho e vem 50 folhinhas aqui, então é bastante folha, muito bom pra deixar na bolsa, na necessaire, em uma viagem, você ter esses produtos, principalmente agora que tá esquentando. E pra quem tem pele oleosa sabe o quanto que é sofrido, porque você passa um produto, você pode usar os melhores produtos que a sua pele vai ficar oleosa durante o dia e ninguém merece ficar brilhando, né. Então esse aqui é muito bom, quem encontrar e tiver pele oleosa, compra que vai gostar. Só que eu mostrei um produto prático, vim mostrar outro, que é super prático e excelente, que é o sabonete líquido demaquilante da linha da Alice Salazar. Eu uso o meu todos os dias e eu acho que ele não tá nem na metade, ele vem com bastante produto, vem 250ml. Ele está na metade, então eu já usei ele, eu acho que um mês e meio, pra não dizer dois meses, mas um mês e meio eu tenho certeza que eu já usei, como eu disse, uso todos os dias, ele tira super a maquiagem, muito, muito bem. Várias lojas que eu conheço, que são lojas confiáveis, vendem esse sabonete da Alice, eu vou deixar pra vocês lá no blog os links de onde vocês podem comprar e de onde eu comprei o meu. E ele é muito bom e a hora que acabar certamente eu vou comprar outro, porque ele tira tudo, tudo mesmo. Tem uma marca que tá me deixando apaixonada pelos batons, que é a Tracta. Eu até tô pensando em fazer um vídeo e mostrar todos os batons da Tracta que eu tenho, os que eu devo ter em torno de uns 10, 12 batons por aí, se vocês quiserem, me digam que eu faço. Eu peguei dois aqui, que um é o Nina Secrets e o outro, deixa eu ver o que é. Acabou que eu peguei dois batons rosas, eu peguei o Nina Secrets, da blogueira Nina Secrets e do... É do Babado, da blogueira Evelyn Hagley. Os dois são de acabamento mate e eles duram muito tempo. Esse aqui da Nina eu já usei várias vezes, o da Evelyn eu acho que eu usei uma vez só. E o que eu gostei deles é que eles são mate, são sequinhos, mas não são nada assim, tipo, retromate da MAC, difícil de passar, que marca muito quando os lábios estão um pouquinho ressecados, que pra usar, tipo, os batons retromate da MAC você tem que estar com os lábios impecáveis, senão fica feio. E esses aqui não são tão secos assim, dá legal pra usar e eles duram muito tempo, gente, muito tempo. Só que eu falei da Tracta, eu vou falar do corretivo líquido deles, que muita gente ama, muita gente odeia, eu amo. Ele cobre muito bem. O chato é porque ele é um pouco... Eu não sei se eu diria que ele é oleoso ou se ele é intratante demais, não sei. Eu vi, acho que, muito a Rebecca Bright, a Rebecca Bright falando dele. E eu sempre procurava em lojinhas online pra comprar, nunca tinha a minha cor, ou quando tinha eu não tô afim de comprar. Ficou naquela até que uma vez eu comprei. E esse negócio dura muito, na minha pele ele vibra muito e ele corrigiu muito bem. Ele é chatinho porque tem que estar com algum pó pra selar ele, porque senão ele fica brilhando, fica feio. Mas eu adoro ele pela cobertura e acho que ele custa R$17,00. Mais um que tá sendo, assim, ó, o meu favoritinho, queridinho do momento. É o Lipalme Baby Lips, da Maybelline. Olha onde é que ele tá, tipo, na metade de tanto que eu uso. Esse aqui é o Hydra Care. E esse aqui, acho que é um dos que tem proteção solar, eu não tenho certeza, gente. Mas eu acho que aqueles que são coloridinhos, que tem couro, laranjinha, o rosinha não tem proteção celular. Os que tem cor na bala, tá, gente? Tem uns que tem cor... A bala tem cor, eles não tem proteção solar. Esses que são, assim, digamos, transparentes, tem proteção solar. E eu acho que ele hidrata bastante. Ele é muito fofinho. Tô amando. E é baratinho, acho que uns R$10,00. E o último produto que eu quero mostrar pra vocês, é um produto que não é todo mundo que encontra, mas se quiser comprar, pode comprar no site. É o blush da Pãovel. O Pãovel tá com uma coleção nova, que se chama Colorful. Que é a coleção de verão, que tem quatro batons, esse blush, quatro esmaltes, um gloss e um dual lápis, que um lado é verde e outro lado é azul. Eu tenho os quatro batons, um esmalte e o blush. O esmalte eu já mostrei no Instagram. Usando, é uma cor muito bonita, um raso muito bonito. Quem não me segue no Instagram, é arroba ninamagrim.com. Como está aparecendo aqui na tela. Ninamagrim.com. Ai, a pessoa já tá louca. Ninamagrim.com é o blog. O Instagram é arroba ninamagrim com dois is. Ninas com Nina com dois is, mas... Conta aí na tela. E o blush esse aqui. Ele é assim, ó. Lindão. Ele me lembrou um pouco o Orgasm da Nars. Eu não tenho Orgasm, mas me lembrou. E, olha. Ele esparou um pouquinho, mas pouca coisa. E ele é um rosinha, assim, ó. Bem suave. A embalagem é feinha, assim. Não tem nada demais na embalagem da Pãovel. Mas o blush é ótimo. E pra abrir é bem difícil. Aqui vem o pincel, tá, gente? Que eu já arranquei. E eu tô gostando bastante desse blush. Tô usando ele muito. E esses são os meus baratinhos do momento. Eu não quis trazer um monte de coisa. Porque tem alguns produtos que eu já mostrei. Alguns. Inclusive eu mostrei no vídeo de favoritos do mês de novembro. Quem quiser ver, assiste lá. Que já está disponível aqui no canal. Pra não ficar mostrando o produto lá e aqui. Então, eu separei um pouquinho. Resolvi mostrar meus produtos. Pra não ficar tendo um vídeo muito longo. Que eu espero que não tenha ficado longo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos até o próximo vídeo. Isa, sua linda. Espero que você goste. E até mais. Tchau.